Tem muito interesse internacional? Tem. Sabe por quê? Tem uma coisa interessante. A gente tem estruturado os processos de concessão e agora teve a pandemia. A gente ia, assim, estrear uma semana que a gente batizou de InfraWeek. Era uma semana que a gente fez leilão quase todos os dias. Fazendo leilão de aeroportos. Aí todo mundo chegou. Pô, vocês são doidos. Vamos fazer leilão de aeroportos. Móis crise de aviação da história. Não vai vir ninguém. Vai ser um fiasco e tal. Um monte de especialista aí. Pessoa de Deus dizendo que ia dar errado. A gente, porra, vai dar certo. Uma razão simples. Indianos iam oferecer aeroportos para a iniciativa privada. Desistiram por causa da pandemia. Mexicanos desistiram. Peruanos desistiram. Ou seja, a gente se colocou numa posição de ser vendedor exclusivo. Só a gente estava oferecendo naquele momento aeroportos. Aí, outra coisa. O investidor sempre pensa a longo prazo. E o Brasil tem uma coisa muito importante. Tradição de respeito a contrato. Nós vamos fazer um leilão de Dutra agora, no segundo semestre, em outubro. A Dutra foi licitada na década de 90. Atravessou o governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro. O contrato acabou e agora nós vamos licitar de novo. Ou seja, visões ideológicas diferentes, mas o contrato sempre foi respeitado. Chegou ao fim. Então, isso para o investidor é muito importante. Os ativos que nós estamos oferecendo são excelentes. E nós temos portfólio, porque é uma coisa importante. Ninguém também quer gastar uma energia danada para participar de um leilão. Deu errado, fez investimento e não levou nada. Quando você tem portfólio, o arranjo de ativos, às vezes, gera uma taxa de retorno interessante. Gera sinergia, gera upside. Nós temos hoje uma das estruturações mais sofisticadas do mundo. Nós vamos fazer uma apresentação em agências de Rating em Nova York. E em uma agência, eles chegaram para nós e disseram, olha, a gente tinha uma apresentação sobre riscos de projetos para fazer para vocês, mas a gente está vendo que vocês já trataram todos os riscos. A gente está impressionado. Vocês têm hoje uma das estruturações mais sofisticadas do planeta, porque a gente está tratando risco de demanda. Criando mecanismo financeiro dentro do contrato para contemplar frustrações de demanda que possam acontecer no longo prazo. Então, eu crio um mecanismo de poupança para garantir percentual do VPL. Estou tratando risco de câmbio dentro do contrato, usando a otorga variável como amortecedor de flutuações cambiais. A gente está trazendo a questão da sustentabilidade para dentro da estruturação. Os contratos são flexíveis para situações conjunturais. Tem mecanismo de resolução de conflito privado via arbitragem. Os contratos são muito bons. Matriz de risco muito equilibrada. Então, isso chama a atenção do investidor. E, além de tudo, você está oferecendo boas taxas de retorno. Então, você tem um contrato que vai oferecer 9,5%, 10%, 11% ao ano real, no cenário de taxa de juros que você tem no mundo hoje, com 17,3% de dólares guardado a juros negativos. É tentador. Então, a turma está vindo. E os leilões estão sendo bem-sucedidos. E, dessa forma, vocês garantem que a população não sai perdendo. Tipo, não é um contrato que... Porra, estou aqui... É porque eu sei o que aconteceu. Eu fiquei sabendo de uma notícia. Eu não lembro que alguém que me contou que alguém vendeu... Uma coisa do governo que venderam uma empresa que tinha feito um investimento e aí venderam essa empresa por um valor que era menor do que essa... Do contrato que essa empresa ganhou com... Ah, lembrei. Tipo, tinha uma empresa que era do governo. E aí, eles venderam essa empresa por uma empresa privada. E aí, o governo deu um contrato para essa empresa que era o mesmo valor que eles venderam a empresa privada. Tá ligado? Tipo, eu tenho uma empresa do governo. Eu vendo para um cara. E aí, o próprio governo dá um contrato para essa empresa que é o mesmo valor que o cara pagou. Tá ligado? É tipo, eu te dou ativo e ainda te dou um contrato por nada. É por isso que é bacana esse negócio do TCU olhar as coisas previamente porque, pô, você blinda a operação, né? Tem alguém de fora que está olhando, o controlador está lá, está vendo e tal. Isso dá segurança jurídica, né? Foi o Silvio Gomes que fez essa crítica, hein? Pois é. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. E a gente está fazendo bons negócios para o usuário. Porque você imagina o seguinte. Pô, licitamos o aeroporto de Florianópolis. Aí, vocês conhecem o aeroporto de Florianópolis? Não. Pô, vale a pena. Principalmente o novo, assim. Estou tentando lembrar se eu fui lá, porque eu já fui pela FURI, mas eu fui de carro, não conheço. É, o que aconteceu lá? Assim, tinha um aeroporto muito acanhado. Eu vou citar Florianópolis porque, assim, é o que o usuário percebeu mais a virada de chave. Porque, às vezes, se eles citam o aeroporto, você vai fazendo as obras de ampliação no terminal, vai fazendo retrofit, mas com meio trocando pneu o carro andando, né? Você está fazendo obra, botou uns tapumes aqui, fez uma obra, melhorou aqui. Então, o usuário não percebe tanto a virada de chave. Florianópolis, eles perceberam, porque eles operavam num aeroporto acanhado, um terminal de passageiro muito acanhado. E a gente fez um aeroporto novo, Greenfield, do outro lado da pista. Então, um belo dia, quando esse terminal ficou pronto, a gente desligou a chave aqui e ligou a chave lá. Então, o cara saiu de um terminal rodoviário e, pô, veio um aeroporto de primeiro mundo, assim, com o Starbucks, com não sei o quê, com o Esplanada, com... Então, o usuário percebe a mudança, né? Então, o usuário percebe a mudança, com 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 a mudança,